Olá pessoal, nesta quinta-feira o Santos Portal traz uma edição extra do Diário Oficial. Será publicada a relação dos candidatos convocados para a prova de aptidão física referente ao concurso de agente de combate às endemias. E a população de Santos pode usar o site da Prefeitura para mandar sugestões que colaborem com o novo plano diretor da cidade. O prazo vai até segunda-feira, dia 11. No próximo domingo, dia 10, começa a integração tarifária entre o VLT e 10 linhas municipais de ônibus. Confira os detalhes e a relação das linhas integradas aqui no Santos Portal. Um bom feriado a todos!